Ela está na música desde os dezessete anos, é filha do famoso criador dos trios elétricos, Orlando Tapajós, que nos deixou em dois mil e dezoito, Carina Tapajós, que tem no sangue a musicalidade. Carina vem atualmente com uma agenda de shows aqui na capital baiana e olha, nesse clima de São João tem até forrozinho cantado por ela também, Carina Tapajós, a nossa convidada aqui no ISEBAI, um prazer tê-la aqui conosco, conhecê-la pessoalmente, seja bem-vinda, tudo bom, Carina? Bom dia, Jefferson, prazer é todo meu, daqui a uma, você é grande apresentador, que eu acompanho há muito tempo, o prazer é todo meu. Ah, muito obrigado, o prazer é todo nosso também, desde os dezessete anos de idade, claro, fico aqui imaginando, você tem a sua própria marca, tem a sua identidade, os seus méritos e até que ponto também uma influência do seu pai, uma vez que é um cara que faz parte da história da música aqui na Bahia, não? A influência existiu, claro, porque eu cresci, né, vendo grandes artistas no Turo Elétrico e aí sempre tive o sonho de cantar, né? Não falava pro meu pai, que ele falava que não queria as filhas envolvidas no meio da música. Ele falava isso, né? É, e aí, mas aí não teve jeito, quando ele não me viu já foi em cima do palco. Aliás, ele que permitiu, não é, um novo espaço tão importante pra o crescimento da música aqui na Bahia acabou se rendendo depois, né? Não, a minha filha, eu acho que ela tem um caminho dela. Você, a gente falou aqui que você tá aproveitando esse clima de São João, incluindo o forró no seu repertório, é uma decisão mais conveniente, digamos assim, ou o forró faz parte da sua identidade musical também? Também faz parte, é, sempre cantei, comecei no Axé, na banda Tapajós, mas também sempre fazendo o São João, o São Pedro, né? E o Axé também sempre teve isso, o Turo Elétrico fazia carnaval e nunca deixou de fazer o São João também. Então eu sempre fiz trabalho de forró também, cantava, cantei mais de um ano, toda terça-feira só forró no Pelourinho, então o forró sempre fez parte, né? Da minha história. Como é que tá o seu momento atual, Karina? Você tá com uma, uma programação de shows também, não é? É, graças a Deus, depois, né, da pandemia. Oh, finalmente, né? Que prejudicou muito o meio musical, agora voltando aos poucos, e aí também tô aqui com o empresário Edmilson, aí fazendo parte aí da banda Beleza Nata, né? Salve Edmilson! E aí, mandando um ver aí, vou fazer São João e Santamaro, tem outras datas pra fechar ainda, correndo atrás, né? Do tempo parado na pandemia. Essa pandemia aí tem a dó, né? Como é que você imagina quando você sobe num trio elétrico, toda a história que o seu pai tem no trio elétrico, você já cantou em cima do trio mais de uma vez, como é a sua relação com a obra do seu pai nesse sentido? Ainda mais, mesmo que a gente esteja na época de São João, é sempre importante saber isso. A gente, de São João, mas não deixo de pensar já no carnaval e uma coisa ou outra, e fico muito feliz, né? Eu sou a única pessoa da família que canta, né? Não tem ninguém nem que cante toque, apesar da família ser grande, mas eu fui a única que seguiu o meio musical e muito feliz com toda a história, só vejo pessoas falando bem de músicos que ele ajudou e isso me deixa muito feliz. É parte da sua história você pegar toda a trajetória do seu pai e impulsionar e até levar o próprio nome Tapajós à frente, é um legado e uma responsabilidade grande nesse sentido? Sim, sim. Eu tô querendo fazer um projeto, né? Que tem um furdunço que leva o nome do circuito Orlando Tapajós e meu desejo é fazer um projeto pro carnaval, fazer alguma homenagem a ele, né? Depois de dois anos sem carnaval e... Participar exatamente do furdunço? É. Que é naquele circuito Orlando Tapajós, né? É, quero fazer alguma homenagem pra ele, tô pensando ainda, alavorando e quero fazer alguma homenagem pra ele. Você falou que tem experiência pelo axé também, já passou pelo axé, passa pelo axé, pelo forró. Quais outras vertentes musicais te seduzem, Karina? É difícil, o pessoal pergunta, ah, qual música que você mais gosta? É muito difícil. Eu cantei muito, canto muito em casamento, até semana passada eu fiz no casamento, então acostumada também fazer cerimônia, recepção, e aí quando faz a parte da recepção é tipo banda baile e cerimônia, música católica, evangélica, internacional. Então, eu canto um pouquinho. Tá bem eclética, né? Já fiz Costa de Saoípe só nos 60, 70, 80 e por esse vai. Se a gente pedir pra você uma palinha aqui agora, de manhã, ela acordou faz pouco tempo, eu sei. Voz ainda pode tomar, mas que nada, cantora é cantora. É, tá meio rouquinha ainda, mas não se admire se um dia o beija-flor invadir, a porta da tua casa te der um beijo e partir. Foi eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade do ser. Ah, maravilha. Voz roquinha nada, voz maravilhosa. O teu repertório é, você utiliza de composições de outros artistas, mas você também explora composições próprias, você se envereda nessa área também? Eu já me arrisquei fazer parceria, inclusive eu fiz o refrão de uma música do pessoal do Trino Nordestino, há uns três anos atrás, que a gente tava saindo bastante junto, e acabei fazendo o refrão, mas nunca, não falo que eu sou compostora, mas acabei compondo algumas coisas. E na pandemia eu também sonhei com algumas letras, mas não musicalizei. Ainda? Ainda, é. E você tem também assim, alguma preferência por instrumentos? Gosta de alguns instrumentos em particular? Se arrisca a tocar o quê? Eu comecei tomando aula de violão, também fiz aula de piano e teclado, né? Mas eu acho que faltou um pouco de disciplina pra tocar realmente, porque quando eu comecei a cantar, eu tava ensaiando muito, porque eu pensava não era nem no trio, né? Fazer basinho. Só que aí foi, me chamaram pra banda, fui fazer campanha política no Rio de Janeiro, é, acabei parando a aula, né? Que eu passei três meses cantando lá, e aí acabei não voltando pra me dedicar como eu tava dedicando antes. É uma pena, mas... Mas nada impede de retomar esse projeto aí, não? É. Pra, pra gente, é, é, saber onde te achar, o que que tem previsto pra esses próximos dias agora e até o São João? Você falou que vai se apresentar no São João, mas até lá tem algum show agendado por agora também? Sim, hoje no Rio Vermelho, num Paradozeum, num Largo Dadinha, ali, Largo Santana, tô fazendo toda quinta-feira lá, às vinte e uma horas. É, amanhã vou fazer uma feira, é, artes e encontros no Atacarejo, aqui próximo do Iguatemi. É, no sábado a festa particular, e num domingo estarei na, no Esquina do Almirante, em Brotas, às treze horas. E aí fazendo o bazinho, os shows particulares, quem quiser contratar, só ligar. Por favor, fica à vontade. Sete um nove oito 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 nove cinco sessenta noventa. Sete um nove oito oito nove cinco sessenta noventa. Sessenta noventa, tá dado o recado, tá aí, Karina Tapajós, olha e muito obrigado, um prazer, viu? Conhecê-la. Obrigada a vocês, obrigada Jefferson, Fernanda. Sucesso sempre e conte sempre também com a gente aqui. Tá, obrigada. Tá bom? Até uma próxima. Agora, vinte minutos para as nove na tarde afina.